Temos aqui pronta entrega essa pulseira 5mm de largura banhada a ouro 18 quilates Tá uma pulseirinha bem fina, bem discreta, mas que chega chegando já né, feixe central Banho de ouro, mais verniz protetor, peça de alta qualidade, alta durabilidade, beleza? Enviemos pra todo o Brasil, vai com certificado de garantia, tudo certinho, bonitinho, beleza? Chama a gente aí